Música 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 último chamada José Eduardo bitterness Sérgio 2 categoria absoluta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Dilson Lima e Guilherme Dornetti compareceram à área de premiação votando em cadeirinha da Confederação 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 Faixa preta senior 2, peso meio pesado, Carlos Frederico e Ricardo Calves compareceram na área de premiação, contando a carteira da confederação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL